Música Olá alunos do sétimo ano de matemática, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem vos fala é o professor Giannobre e juntos nós iremos abordar um novo conceito nessa nossa aula de hoje. Vamos a ele? Aí está, aula de número 21, objeto de conhecimento, números inteiros, uso, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e operações, detalhamento, número inteiro relativo e posição na reta numérica. Muito bem, então vocês viram que hoje nós iremos falar sobre os números inteiros, tá? Que é um conjunto numérico, um dos conjuntos numéricos que nós temos na matemática. Então, vamos lá? Música Bom, na matemática nós temos vários conjuntos numéricos, tá? O conjunto dos números inteiros é só um deles, tá? Temos o conjunto que nós usamos no nosso dia a dia, mais comum, que é o conjunto dos números naturais, né? Então, o que são os números naturais? Os números naturais são aqueles que a gente consegue contar nos dedos das mãos, né? Um, dois, três, quatro, né? Infinitamente. Então, são números que não possuem vírgula, são números positivos, são números que não possuem frações, são números que a gente consegue ler de forma natural, conforme a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, esse é o conjunto dos números naturais, é um conjunto numérico. Só que nós sabemos que existe todo tipo de número, né? Existe número com vírgula, existe número com fração, existem números com raiz quadrada, enfim, existe uma infinidade de números. E dentre alguns desses conjuntos, nós temos o conjunto dos números inteiros, tá? Apesar do nome inteiro, tá? Na verdade, o conjunto numérico dos números inteiros quer dizer o seguinte, que nós temos números positivos e negativos, tá? Essa palavrinha inteira, a gente pode pensar que se trata de um número que não tem vírgula, né? Mas na verdade não é isso. Número inteiro significa que são números positivos e negativos, tá bom? Apenas essa observação aí. Então, vamos à nossa primeira cartela, pra gente verificar alguns conceitos sobre número inteiro, tá? Muito bem. Então, vejam. Número inteiro relativo e posição na reta numérica. Então, antes de vir pra esse conceito aqui, do número inteiro propriamente dito, eu quero logo apresentar pra vocês aqui, ó, a reta numérica, tá? Veja. A reta numérica nada mais é que uma reta onde nós posicionamos todos os valores que nós temos, ou seja, os valores positivos e negativos, ok? Então, aqui no meio da reta, nós temos a origem, que a gente vai indicar como sendo zero, tá? Pro lado direito, nós temos os números positivos, ok? Então, veja. Tudo que estiver à direita do zero são números positivos. Então, aqui eu posso ter um, dois, três, quatro, cinco, e assim segue infinitamente. Tudo bem? Lembrando novamente que quem está à direita do zero são números positivos, ok? E quem está à esquerda do zero são números negativos, tá certo? Então, essa é a reta numérica, tá? Vamos indicar aqui com o sinal negativo, tá? Todos os valores pra esquerda são valores negativos. Então, aqui eu vou ter menos um, menos dois, menos três, menos quatro, menos cinco, ok? E assim segue pro infinito também, tá? A letra não ficou muito legal, mas essa é a representação, tá? Aqui no centro nós temos a origem, certo? Pra direita nós temos os valores positivos e pra esquerda nós temos os valores negativos, tá? Então, a esse conjunto de números positivos e negativos nós chamamos, tá? De conjunto dos números inteiros, tá? Então, de novo, o conjunto dos números naturais são somente os números positivos, aqueles que a gente consegue contar normalmente. Conjunto dos números inteiros são os números positivos e também os números negativos. Compreenderam? O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Viram só? O conjunto dos números inteiros engloba os números positivos e negativos, tá? E aí, representando esses números inteiros na reta numérica, nós temos algo desse tipo aqui. No meio, no centro, a origem, tá? Onde a gente começa a contar. Pra direita, positivo. Pra esquerda, negativo. Então, essa é a reta numérica. Você não vai esquecer nunca mais desse conceito de reta numérica. Beleza? Vamos voltar, então, pro nosso conceito aqui dos números inteiros. Então, veja. Olha esse exemplo aqui. Essa situação do nosso dia a dia, né? Do dia a dia aqui do estado de São Paulo, no caso. Não é o caso aqui do nosso Amazonas. Temperatura em São Paulo cai 17 graus. Olha só. Cai 17 graus. Ok? Então, significa que nós tivemos uma diminuição dessa temperatura. Se eu tivesse que representar essa diminuição usando um número inteiro, essa seria a representação. Menos 17 graus Celsius. Tá? Por quê? Porque eu estou representando uma queda de temperatura. Então, eu devo representar dessa maneira aqui. Menos 17 graus. Tá? Mas como ele falou aqui em cair, né? Então, a gente já tem a ideia de que o valor é negativo mesmo. Sem problema. Previsão é de mais frio nesta quarta. O frio que chegou a São Paulo nesta terça, terça dia 18, né? Fez as temperaturas despencarem na capital paulista. Na segunda-feira, que foi no dia 17, os termômetros no aeroporto de Congonhas, zona sul da cidade, marcaram 25 graus Celsius às 16 horas. No mesmo horário, nesta terça, o registro era de apenas 8 graus Celsius. Então, vejam. Nós temos aqui, provavelmente, uma reportagem jornalística, né? E aqui ele está narrando que nesses dias aqui, houve variação de temperatura. Então, no dia 18 ali, a temperatura era um valor. Depois, no dia 17, já subiu para outro valor. E quando chegou aqui no outro dia, a temperatura já estava em 8 graus, por exemplo. Então, veja que a temperatura variou ao longo desses dias. Então, aqui, essa variação de temperatura, para a gente representar na matemática, a gente precisa do conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque eu tenho variações para cima e para baixo. Ou seja, variações tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, eu preciso fazer uso desses números, principalmente os números negativos também. Diferente quando a gente está falando em percorrer uma distância. Quando eu falo em percorrer uma distância, eu não preciso usar os números negativos, né? Porque não existe distância negativa. Então, eu sempre vou contando de forma positiva. Não é o caso da temperatura. Tá bom? Vamos seguindo, então, com mais definições. Nas demais notícias, aparecem temperaturas como menos 4 graus, menos 5, menos 7 e tal, né? Vamos entender o que significam essas medidas. Em 18 de julho de 2017, um termômetro do município de Urupema, Santa Catarina, indicava a temperatura de 1 grau, 1 grau Celsius. Isso aqui no dia 18, né? Se a partir desse ponto a temperatura cair 4 graus Celsius, qual será a temperatura final? Então, olha só, para a gente raciocinar um pouquinho aqui, né? Isso é uma coisa que pode até causar alguma confusão, né? Porque a temperatura era de 1 grau. Aí ele diz que caiu 4 graus Celsius, né? Então, se caiu 4 graus, né? Significa que ela diminuiu. Aí você deve estar se perguntando, Professor, mas era 1, aí caiu para 0. Abaixo de 0, existem números também? Claro que existe. Nós acabamos de ver a reta numérica. Quando chega em 0, começa a contar os números negativos, não é verdade? Então, você vem do positivo, chega no 0, depois começa a contar os números negativos. Então, sim, existem números depois do 0, tá? Então, a gente precisa descobrir para quanto foi, de fato, essa temperatura a partir desse enunciado aqui, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa cartela. Muito bem. Então, para responder a essa pergunta, precisamos calcular. Veja. Era 1, não é? E aí, ele disse que caiu 4 graus Celsius. Beleza. Então, se caiu 4 graus, significa que eu vou representar esse 4 como sendo um número negativo. Tudo bem? Então, veja que nós temos aí a presença do conjunto dos números inteiros. Tanto o número positivo quanto o número negativo. É possível fazer esse cálculo? Né? Então, claro que sim, ó. É possível sim. Acompanhe o raciocínio observando as marcações do termômetro após cada queda de 1 grau na temperatura, ok? Então, veja, novamente, era 1 grau, 1 grau Celsius, né? Aí, caiu 1 grauzinho. Se era 1 e caiu 1, ele foi para 0. Então, aqui eu tenho 0 grau. Tudo bem? Aí, a temperatura continuou caindo. Ele disse que caiu 4 graus, né? Então, se estava em 0 e caiu mais 1, ela foi para menos 1 grau Celsius. Ok? Estão acompanhando, né? Aí, caiu mais 1 grau, então, agora nós já estamos em menos 2 graus Celsius, tá? Como caíram 4 graus, então, nós temos que colocar mais 1 grau aqui, ó. Então, percebam. Estava aqui, aí caiu 1 grau Celsius, veio para cá. Caiu o segundo grau, terceiro grau, estamos agora em 4 graus. Viram só? Então, o que era 1, veio para menos 3 graus Celsius, tá? E aí, eu vou aqui ao cenário, para a gente verificar no termômetro. O termômetro, todo mundo conhece um termômetro, é um aparelho ou um dispositivo que mede temperatura, né? Quando a gente está com febre na nossa casa, né? A gente coloca o termômetro embaixo do braço e mede a temperatura do nosso corpo, né? E aí, nós temos aqui esse termômetrozinho, né? Que é um termômetro analógico, que era muito utilizado antigamente. Hoje em dia, a gente usa o termômetrozinho digital, né? Mas o termômetro analógico, que é esse daqui que vocês estão vendo, ó, ele funcionava com um líquido dentro, era o mercúrio. Então, à medida que a temperatura variava, esse mercúrio, que é esse líquido vermelho que tinha dentro dele, ele reagia, né? Em função dessa variação de temperatura. E aí, ele aumentava ou diminuía, tá? Então, vejam que nessa representação, nós temos aqui, ó, zero grau, né? Zero grau, que era a temperatura aqui no centro, né? Não está ali no meio do caminho. Só que ele falou que a temperatura era de 1. Então, se era 1, caiu para 0, né? Aqui eu tinha 1. Vamos passar a próxima animação. Então, vocês vão observar que já foi para 0, né? Aí caiu outro grauzinho. Chegamos aqui em menos 1, né? Depois caiu outro grau, menos 2, tá? E por último, o último grau, né? Menos 3, ok? Então, observem que aqui eu tenho as medições, né? Cada tracinho desse é 1 grau. Então, como ele fala, como ele disse ali no enunciado que a temperatura caiu, né? Então, evidentemente, nós temos que considerar essa contagem, né? Daqui para baixo, tá bom? Porque do zero para cima, nós já temos as temperaturas positivas, tá? Não foi o caso, a temperatura diminuiu. Então, a gente tem que contar para baixo, tá? São as temperaturas negativas aqui, tá bom? E aí, na próxima animação, nós temos um comparativo, veja só. Temos ali, né? Todas as temperaturas, né? Desde 1 até menos 4 graus, tá bom? Só para a gente comparar cada uma delas, tá? Vamos ao quadro para a gente verificar em detalhes esse termômetro, olha só. Então, aqui, né? Só para a gente finalizar essa parte do termômetro. Inicialmente, né? A temperatura estava aqui, olha. Deixa eu tentar representar aqui com uma reta. Ela estava bem aqui, olha. Em 1 grau. Vou colocar mais para baixo um pouquinho. Mais ou menos aqui, né? 1 grau, olha. Então, aqui, 1 grauzinho. 1 grau Celsius. Aí, ela caiu até zero, não foi? Estava em 1. Então, caiu aqui, olha. Para zero. Então, nesse ponto aqui, nós já temos zero grau, tá? Nós já temos aqui zero grau. E assim, ela seguiu caindo até chegar em menos 4, que é nessa posição aqui. Menos 4. Bem aqui. Então, esse é o valor que nós tivemos aí de variação de temperatura. Menos 4. Menos 4, não. Menos 3, né? Ela caiu 4, mas chegou em menos 3. Porque ela começou a cair em 1. Tudo bem? Então, após cair 1 grau, após cair 2, após cair 3 e após cair 4 graus, ela finalizou aqui, né? Em menos 3 graus Celsius. Tá certo? Vamos agora a uma curiosidade. Veja. O grau Celsius, que é representado por essa letrinha, né? Com essa bolinha aí em cima dela. É a temperatura do gelo quando está derretendo. Ou seja, passando do estado sólido para o estado líquido da água, tá? Então, em zero grau é a temperatura do gelo. E em 100 graus? 100 graus é a temperatura da água quando está fervendo. Ou seja, quando a água começa a ferver, né? Todos nós aqui já vimos uma panela de água em cima de um fogão. E vocês já perceberam que se você deixar o fogo ligado, né? E a panela ali fervendo, vai chegar um ponto que a água que estava dentro da panela, ela vai evaporar. Vai chegar um ponto ali que não vai ter mais água dentro da panela. Por quê? Porque ela chegou em 100 graus e aí evaporou, virou fumaça, tá? Então, essa variação de temperatura, nós podemos observar no nosso dia a dia ali. Tá certo? Vamos seguindo, então. Então, há temperaturas abaixo de zero, no caso de um congelador, de uma geladeira, por exemplo, e acima de 100 graus, como um forno, forno de um fogão. Então, quando você coloca lá um bolo para assar, você ajusta a temperatura do forno ali, né? Em 180, 220 graus, enfim. Os dias são mais agradáveis quando a temperatura está em torno de 25 graus. Isto é, nem muito alta, nem muito baixa. Aqui, no nosso estado, no estado do Amazonas, a gente já está acostumado com as temperaturas bem acima disso, né? 35, 38 graus, podendo chegar até a mais de 45 graus em determinadas épocas do ano, né? Então, é muito comum. Números negativos e números positivos. Os números que indicam medidas abaixo de zero, como o menos 1, o menos 2, enfim, são denominados números negativos. Os números que indicam medidas acima de zero, como esses aqui, são denominados números positivos. Esses números também podem ser representados, tá? Precedidos do sinal de adição, sinal de mais. Então, não é comum a gente utilizar o sinal de mais na frente dos números, tá? Mas, você já sabe, toda vez que você tiver um sinalzinho negativo, um sinal de menos na frente de um número, ele indica que esse número é um número não positivo, ou seja, um número negativo, tá? E quando você não tiver nenhum sinal na frente do número, significa que esse número é positivo, tá? E aí, como ele tá falando aqui, às vezes pode acontecer da gente ver esse tipo de representação. Sinalzinho de mais com... Seguindo o número, ok? O número zero não é nem positivo e nem negativo, tá certo? Vamos seguindo aí, pessoal. Saldo, uma diferença que pode ser positiva, negativa ou nula, né? Ou seja, você pode ter dinheiro na sua conta, quando você está com a conta positiva, você pode estar devendo o banco, quando ela está negativa, ou você pode não ter nada na sua conta, né? Entre não ter nada e a conta estar negativa, é melhor não ter nada, né? Porque pelo menos você não está devendo. Conhecendo os números negativos, sempre podemos calcular a diferença entre dois números, mesmo quando precisamos subtrair. Subtrair, né? O maior do menor. Então, vamos analisar aqui algumas tabelas, tá? Para a gente entender como que se dá essa subtração entre números positivos e negativos. Então, preste atenção aqui, ó. Temos aqui uma tabela de futebol, tá? Temos os times, temos os gols pró, gols contra e o saldo de gols, ok? Gols pró são os gols que o time faz a seu favor, tudo bem? São os gols que o time consegue fazer a seu favor. E os gols contra são os gols que o time adversário faz naquele clube, né? Incluindo aí, inclusive, os gols contra propriamente ditos, né? Que são aqueles que o jogador acaba errando ali e chutando para dentro da própria trave. Mas, enfim. Aqui indica o seguinte, ó. Nessa, no caso aqui da Argentina, né? A Argentina, ela fez 13 gols e sofreu 6 gols. Ela fez 13 e sofreu 6. Significa que o saldo de gols da Argentina, nesse campeonato aqui, né? São de 7 gols, tudo bem? E esse 7 aqui, ó, ele é positivo, certo? A Argentina fez 13 e sofreu 6. Então, ela tem um saldo positivo de 7 gols. Olha o que acontece aqui com o Brasil. O Brasil fez 14 gols, sofreu 15, melhor, 15 não, né? 5. E ele tem um saldo positivo de 9 gols. Viram só? Ou seja, ele sofreu menos gols do que fez. Então, o saldo dele é positivo. Agora, olha o caso aqui da Colômbia. A Colômbia fez 9 gols, mas ela sofreu 9 gols. O que vai acontecer com esse saldo aí de gols, hein, pessoal? Sem fazer matemática, sem nada. O que vai acontecer aqui? Nós já vimos que ficou aqui, ó, no 0x0, né? Ela não tem nem saldo positivo nem negativo. Tá no 0x0. Olha o caso do Equador agora. O Equador, ele fez 10 gols, mas ele sofreu 14 gols. Então, significa que ele tem um saldo negativo de gols, né? Perceberam? Ele fez 10, porém ele sofreu 14. Então, o saldo dele é negativo. Como é que a gente vai representar esse saldo negativo, então? Através do sinal de subtração na frente do número, tá? Porque o sinalzinho, ele vai indicar se a seleção tem um saldo positivo ou um saldo negativo. Olha o caso aqui do Paraguai. Fez 7, sofreu 12, né? Então, nós temos aí um saldo negativo. De quanto? De menos 5 gols. Tá? Por último aqui, o Uruguai fez 4, sofreu 11, né? O saldo aí... Isso. O saldo aqui também vai ser um saldo negativo, né? De 7 gols. Ok? Então, essa é a tabela. Se eu perguntasse de vocês aqui, pessoal, qual é o time que está na situação mais difícil aí desse campeonato? Qual é o time que está na situação mais difícil? Como que você faria para fazer essa análise? Ah, professor, eu acho que o time que está com a situação mais difícil aí é a Colômbia. Porque ela tem zero ali, ó. Não. Apesar de ela ter zero, mas na verdade, a situação dela é muito melhor do que a situação do Uruguai, por exemplo. Porque o Uruguai, além de não ter nada, ainda está devendo 7 gols, tá? Então, vocês já perceberam aí que quanto maior for o número negativo, né? Maior vai ser esse saldo negativo também. Tudo bem? Então, se eu tenho aqui menos 8, tá? Menos 8 é uma situação mais complicada do que menos 4, por exemplo. Tá? Então, é dessa maneira que a gente analisa os números inteiros relacionados aí com situações do nosso dia a dia. Uma outra situação bastante corriqueira é o saldo bancário. Vamos acompanhar agora aqui o saldo bancário? Veja só. Nas contas bancárias, o saldo indica quanto dinheiro a pessoa tem no banco. Quando se faz um depósito, o saldo aumenta. Quando se faz uma retirada, o saldo diminui. Então, é o caso aqui da nossa conta, ó. Temos aqui um extrato de uma conta corrente aí qualquer. Então, veja que a pessoa tem um saldo aqui, ó. Esse saldo é de R$60, tá? Aí, ela foi lá e depositou R$30. O que aconteceu, pessoal, com esses R$30? Ele se somou com o saldo, com o que a pessoa já tinha, né? Então, agora, a pessoa tem R$90 de saldo, tudo bem? Aí, ela foi lá e fez um saque. Ela tirou do banco R$50. Ora, ela tinha R$90, tirou R$50. Quanto que sobrou? R$40, né? Então, o saldo dela era de R$40. Aí, logo em seguida, ela foi lá e fez um saque. Ela tirou mais R$110 desse banco. Ora, ela só tinha R$40. Como que ela conseguiu tirar mais R$110? Né? Então, nesse caso, esse cliente, esse correntista, ele já ficou devendo R$70 para o banco. Veja o sinal negativo aqui na frente do número, ó. Então, a pessoa está devendo o banco. Gastou tudo que tinha e ainda ficou devendo o banco, tá? Saldo negativo. Ok? Uma situação aí do nosso dia a dia. Olha essa outra tabela para a gente finalizar. Quais números completam a coluna do saldo? Então, vamos analisar aqui. Olha só, no dia 31, a pessoa tinha... Ou melhor, tinha R$120 na conta, né? Só que aí, foi depositado aqui na conta R$200. Quando ela depositou esses R$200, sobraram R$120. Aí você deve estar se perguntando, professor, como que pode a pessoa ter depositado R$200 e ela só tem R$120 de saldo? Por que isso daí? Isso se dá porque a pessoa já estava devendo R$80 para o banco. Viram só? Então, ela depositou R$200. Como ela já devia R$80, sobraram só R$120 de saldo. Perceberam? Muito bem. Aí, depois, ela foi lá e colocou aqui, ó. Mais... Colocou não, né? Retirou mais R$150. Então, ela tinha R$120. Vou até escrever aqui. Ela tinha R$120, que era o saldo do dia anterior, do dia 31. Veja. R$120, né? Como ela tirou R$150, significa que ela está agora devendo R$30 para o banco. Tá? Então, observem que à medida que ela vai depositando e vai sacando o valor, esse saldo, ele vai mudando também. Se ela tirar mais dinheiro do que ela tem no banco, ela vai ficar sempre com o saldo negativo. Tá certo? Olha a pergunta aqui, na letra B, né? No dia 31, foi feito um depósito de R$200, que é esse depósito aqui, ó. E o saldo totalizou R$120. Qual era o saldo anterior? A gente até respondeu essa pergunta, né? Qual era o saldo anterior? O saldo anterior era de menos R$80. A pessoa já estava devendo R$80 ao banco, né? Ela já estava negativa R$80. Quando ela depositou os R$200, o banco pegou os R$80, que era dele, e devolveu apenas R$120 para o cliente. Tá certo? Então, são alguns exemplos de números inteiros. Espero que vocês tenham compreendido e gostado da nossa aula de hoje. A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Então, pra ver o teu pessoal. A próxima. E aí 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 Obrigado.